Vamos falar sobre virgem, signo do elemento terra. Para virginianos e virginianas, não existe o termo melhor feito que perfeito. Com eles tem que ser feito perfeitamente e sim. Gostam de tudo organizado e farão sempre o seu melhor para manter o seu universo em harmonia e perfeição. Por isso levam a fama de perfeccionistas e acabam sendo muito autocríticos e exigentes consigo mesmo. Mas para eles, qualidade de vida é fundamental. Virgem é com certeza o signo mais capaz de perceber e observar os detalhes e sutilezas da vida, dando valor às coisas simples e pequenas. Seu coração está sempre pronto para ajudar, cuidar e proteger quem precisar, com muito amor e humildade. No crochê, dão atenção a cada detalhe, já que tem como missão de vida oferecer sempre o melhor para as pessoas. Suas cores favoritas tendem a ser mais suaves e discretas. Se você é ou conhece alguém de virgem, já pode fazer esse chaveirinho fofo. A receita está disponível no blog da Fios Pinguim. A receita está disponível no blog da Fios Pinguim.